Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área. Hoje estamos aqui no Microsoft Flight Simulator 2020, beleza? Vamos fazer um voo aí de São Paulo para o Rio de Janeiro, no Santos Dumont. O pouso lá está previsto pela 020, então vamos fazer aquela famosa curvinha. Vamos ver se vai dar certo, né? Tem muito tempo sem voar no Flight Simulator, vamos ver se vai dar certo. Então esse vídeo vai ser coisa rápida, beleza? Vou preparar o avião, vamos decolar, cortezinho. Na hora que iniciar a descida, a gente volta fazendo um trecho da descida e assim vamos para o pouso. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque o GTA V atualizou e não saiu nenhum script. Não saiu a atualização do Script Hook. Então, para o canal não ficar parado, eu vou ir postando esse vídeo até sair o Script Hook, tá bom? Então é isso aí, vamos nessa. Bom galera, já estou aqui no cockpit, como eu disse para vocês, o paninho de volta todo aqui, decolado a 35, pouso pela 02, todo metalzinho aqui, beleza? Vamos startar o embarque do pessoal. Beleza, já está começando o embarque e vamos continuar o acionamento da nossa aeronave, beleza? Então, vamos nessa. Bom galera, o embarque está rolando, aqui está o nosso plano de voo, vamos dar uma checada aqui, decolado, conseguindo e a famosa curvinha ali, 0-2R, uísque, beleza? Vamos lá, o plano de voo já está feito, o avião terminou de alinhar. Vamos lá, vamos agora para o abastecimento da aeronave. Beleza, galera, estamos abastecendo aqui, ó, a aeronave, estimada aí 2 minutos para abastecer, né, segundo está aqui no plano de voo, beleza? Aqui está nossas cartas já, ó, de chegada lá. Que é a, deixa eu ver aqui, que é a de aproximação, que é a do 0-2R, uísque. Beleza? E aqui, depois a de táxi, que nós não vamos precisar praticamente, mas eu gosto de deixar aqui tudo certinho, beleza? Então, aí são nossas, nossas cartas. Vamos lá, vamos dar uma olhada no metal aqui, 10-16, vou colocar aqui 10-16, passei, né? Pô, apertei o botão sem querer aqui, 10-16, já vou ligar as bombas que já vou adicionar a nossa abelha. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos não deixar esse vídeo muito longo, não, vamos chegar ao couro aí no vídeo, para ser um vídeo rápido, bem dinâmico. Ó, está abastecendo aqui também, ó, vamos lá. Ó, galera, o pessoal de solo terminou de colocar as bagagens, as coisas. Agora já estão começando a se retirar, ó. E bora para dentro, lá que está terminando o embarque já. Ó, pessoal, está terminando, falta só duas pessoas embarcar, uma agora, vamos esperar a comissária falar com nós aí. Podem confirmar. Aí, beleza. Travar aqui a porta já. E já vamos vir aqui, vamos solicitar o... Para desconectar aqui na sua... Sua jetway. As portas já estão travadas, já. Aí, tirou. E vamos vir aqui. Já chama nosso pushback. Ladies and gentlemen, from the flight deck, on behalf of myself, your captain, the first officer and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to see final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having aboard this flight, if there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Beleza, já deu as boas-vindas ali, pessoal. Vai calcular ali nossa performance, vamos vir em performance. Perfeito. Nós estamos bem levinhos. Flap 2 barra up. Zero. Vamos decolar em toga. Aqui é oito mil mesmo a transição. Quatro, um, 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 zero. Confirmar aqui o que tá. Como nós vamos decolar em toga, nós não vamos preencher aqui flex. Velocidade vai ser bem baixa. Então, bem levinho, já estamos setados na sua altitude. Como é que já vamos passar pra cá? Já fecha sozinho, ó. Park and Break Release. E, vamos lá. Aqui tá certo. Vamos lá, Start Changing. Vamos começar pelo 1. Você tá aqui, dois mil também. Se você tá aqui, dois mil também. Startando o motor 1, galera. Esperar ele da normal, available aqui. Então, eles vão ficar de olho aqui no nosso pushback. Park and Break setado. Terminou o pushback. Eu nem vi se deu o available ali no motor. Mas ainda eu acho que não. Olha lá, available. Motor 1, certo. Vamos lá, Start Engine 2. Motor 2 ligado. Ligando, né? Vamos lá. Ó, pessoal. Enquanto isso, nós preenchemos aqui, ó. Já tá tudo certinho, setado. Performance do avião toda. Beleza. Sem descontinuidade. Tudo certinho. Ó, o motor 2 tá available. Vou passar a chave aqui pra normal. Vamos ver aqui o Taxi Checklist. Flight Control. Passar aqui pra tela de Flight Control. Verdinha. Full Up. Full Down. Full Left. Full Right. Rather Full Left. Rather Full Right. Check. Flight Control Checklist tá completo. Flap. Vamos colocar aqui na Flap. Na posição 2. Ó, falta aqui, ó. Checado. Radar Project Winter. Vamos lá. Tá, Inop. Tá, mas vamos deixar. Já vou ligar aqui. Check. Engine Mode Selector. Já tá em Normal. Tá checado. Econ Memo. Ainda tá em Standby. Então vamos ligar nosso Taxi Light. Desligar a APU aqui. Nós já estamos na energia dos motores. Parking Brake. Tá Off. Vamos lá. Taxi A. Vamos entrar aqui mesmo, ó. Pra adiantar nosso lado. O bicho tá embalando, hein. Olha, sozinho, cara. Não tô nem dando potência no avião. E o bicho tá embalando. Vamos lá. Beleza, galera. Nosso ícone aqui, ó. Já tá. Já apareceu pra nós. Então já vamos adiantar algumas coisas. Auto Break máximo. Signs. Já vamos ligar ele aqui, ó. Passar pra 1. Cabin Crew. Já vamos avisar que nós já vamos decolar. Parar aqui nesse ponto de espera. Da 3.5. Parar aqui pra setar o Parking Brake. Pra nós fazer esse checklist. Spoiler. Arm. To Config Test. Check. Econ Memo. Take Off. No Blue. Line Up. A próxima checklist vai ser pra gente alinhar. Então nós vamos alinhar. Já vamos... Vamos indo lá. Já vamos ligar nossa... Estrova aqui. É o Wing. E o Medi-Kai lá embaixo? Vim pra cá? Nem sei se esse... Fiquece se funciona aqui. Mas bem provável que não, né? Runway. Já estamos confirmados aqui. Que nós estamos na... 35 Lima. Meu Deus do céu. Pera aí. Checado. Pack 1 e 2. Vamos decolar. Packs on. Está checado. Depois a próxima vai ser a de Approach. Bom. Então. Vamos lá. Bom pessoal. Toma uma alinhadinha aqui. Vamos já ligar. Essas luzes. E vamos lá. Tem um avião bugado aqui. Não sei. Deixa pra lá eles. Vamos lá. Manual Tog. SOS. Não apareceu o Tog ali. Não sei porquê. Mas vamos que vamos. View 1. Rotate. Posterior H. Get up. Neve. Esse barulho é o trem de pouso entrando. Vamos levar o bichinho um pouquinho na mão. Vamos ver se não é que consegue levar ele na mão legalzinho. Na restrição aqui. Ele já está cumprindo. Clap 1. Essa hora aqui é de mais concentração galera. Olha o AutoProton dele não entrou em. Speed. Cadê? Não está entrando em. Já está. Fiz de Deus. Speed aí. Consegui colocar. Mas ele já. Avacalhou tudo em. Vou dar um Speed Break aqui pra. Vé. E galera. Speed Break não está entrando em. Já era pra ter entrada em. Será que foi a telinha que eu. Vamos levando na mão por enquanto. Pessoal. Agora aparentemente voltou tudo a funcionar como deve. Foi alguma coisa que. Sabe o que eu estou achando? Aí. Stand by aqui. Beleza. Eu estou achando que foi aquela telinha que eu ponhei aquele. Aquela telinha pra. Ficar pra fora aqui. Pra eu enxergar melhor. Estou achando que foi ela. Mas o Speed Break voltou a funcionar aqui. Testei agora. O avião está na mão ainda. Está sem piloto automático. Vamos desligar já. Vamos desligar já nossas. Lending aqui. O Wing. Já vou desamarrar todo mundo já. Baixar um pouquinho. O nariz que ele está pedindo. Vamos fazendo a cor. Dez mil em. O avião está na mão ainda. Obedecendo muito bem os comandos. Espero que o pouso lá seja bom também. Vamos lá. Liguei o Autopilot. E ó. Vamos ver por fora. Vai que vai filho. Nós vamos que vamos também. Ó galera. Aqui já vai ser nossa altitude de cruzeiro. E aqui nós já vamos iniciar nossa descida. Então é bem rápido. Praticamente nem vamos pegar quase a altitude de cruzeiro. Então já vamos aproveitar aqui. Já vamos preparar nossa chegada. Aqui ó. Init Perf. Na verdade. Passar aqui para a próxima página. Então vamos colocar aqui. Dez onze. Temperatura no Rio de Janeiro. Trinta graus. Está pega. Está quente. O vento lá. É. O vento lá deu uma. Vamos mudar. Está variando também. Mas vamos pousar pela zero dois. Manter zero dois. Trezentos e quarenta por zero quatro. Oito mil lá. Eu acho que é sete mil. Deixa eu ver. Essa carta. É sete mil. Essa velocidade aqui que é a de pouso. Está bem baixinha. Vai ser de boa. Se nós conseguir pousar certo. Nossos mínimos aqui. Trezentos e cinco. Beleza. Vamos deixar a velocidade assim por enquanto. Depois a gente confirma ela. Luz aqui já está tudo off. Certinho. E vamos que vamos. Volto na descida. Galera. Olha que imagem bonita da janela dos passageiros. Levantadinha. Olha. Muito bonito. Muito massa mesmo. E vamos lá para o nosso cockpit. Acompanhar a nossa descida. Bom galera. Estamos aqui. Vamos chegar na nossa altitude de cruzeiro. Já está o baro setado. Tudo certinho que a gente já adiantou aqui para nós. Vim na carta aqui. Dar uma olhada na carta de chegada. Nós temos algumas restrições. Para teste aí. Vou setar essa última restrição de gelute. O certo seria setar uma por uma. Você vai passando. E ele vai seguindo. Vamos ver se tem alguma restrição de velocidade. Alguma coisa. Aparentemente não. Beleza. Então. Nessa altitude aqui. Ele vai manter. Por exemplo. Nove mil. Já está abaixo de dez mil. Tem que manter duzentos e cinquenta nós. Aqui. Já está tudo duzentos e cinquenta. Então. Vamos setar aqui os seis mil. E já vamos ver se ele não vai descer. Opa. Não. Ah. Espera aí. O burrão aqui. Tem que esperar o avião chegar na altitude de cruzeiro. Ó pessoal. Eu fiz uma intervenção aqui ó. Mas deixa eu mostrar para vocês. Que eu acho que era o bug daquela telinha. Saltada mesmo. Porque ó. Deixa eu só apanhar aqui. Olha lá. Agora os spoilers funcionam. Certinho. Então. É bom evitar. Colocar aquela. Aquela tela. Fica saltada aqui. Para evitar problema. Tá. Se quisesse é melhor aproximar. Tal. Se tiver meio ruim de enxergar. O copila está de boa. E o bichinho está descendo. Ó. Aqui mostra onde o avião está. Passando. Então ó. Aqui nós temos que passar. Entre onze e nove. Qualquer coisa a gente pode fazer um hold por aqui. É. Nós deveria ter feito em Kevin. Agora já não pode mais. A gente arremete. Se não chegar na altitude certo. Né galera. Claro. Bom. Vou descertar a altitude aqui. Que agora vai ser tudo. Ô. A velocidade aqui. Porque agora vai ser tudo banguela. O bicho vai estar banguela abaixo aí. Aqui ele está mostrando. Certinho. Igual está na carta. Abaixo de onze mil. E acima de nove mil. Abaixo de onze mil. E acima de nove mil. Está descendo certinho. É galera. Eu acho que ele não vai conseguir passar na altitude certa ali não. Vou dar um pouquinho de spoiler. Para ajudar ele a descer um pouco mais rápido. Sempre que vocês usarem os spoilers. O avião vai conseguir aumentar um pouco mais o ângulo de descida. Mas eu não sei se ele vai querer descer mais. Porque o nosso vertical aqui. O nosso V-Nave está bem certinho. Talvez ajuda né. Tirar um pouquinho. Poupar combustível. Apesar que o bicho não gastou nada. Vamos citar um saltobreak já em média aqui. Checklist aqui. Bugou tudo. Sei lá. Mas é que nós já tinha feito tudo. Então já vamos. Deixar tudo certinho feito aqui ó. É eu e meu estoque né. Nós já tinha feito. Aqui vai ser o Approach. Daqui é depois. A gente vai iniciar na hora que a gente setar nosso. Nossa altitude ali. Nosso barômetro. A gente começa a mexer nele. Mas nós já fizemos algumas coisinhas já. Dá uma olhada no metarzinho dele aqui. São Paulo virou. Ah não. Vai passar certinho ó. Tem que ser abaixo né. Mas ele vai passar certinho. Então é um espaço bom ainda. Não vai ser muito. Muito abaixo. Mas. Eu acho que ele vai cumprir. Ó. Já mudou a velocidade aqui ó. Então já vamos. Dar um Speed Break. Pra ele pegar aquela velocidade logo. E não ficar enrolando. Que aí ele continua a descida né. Porque senão a intenção dele é. Erguer o nariz pra. 11 mil ó. Então já tá garantida aqui a restrição. Abaixo de 11 mil. E acima de 9. Beleza. Cumpriu aqui bonitinho. Já pegou uma velocidade ali. Olha que bonito hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar aí. Ó galera. Ele já tá chegando a. 10 mil. Então já vamos. Amarrar todo mundo. Vamos ligar o Wing. Ligar essas luzes aqui. Beleza. Pra gente já. Ir agilizando. Spoiler tá armado já. Vamos lá. Agora ele tem que passar. 8 mil no próximo fixo. Eu vou indo. Dependendo do que é acontecendo. Porque eu tô com pouco espaço no HD. Então eu não posso gravar muito longo. Senão eu gravava a viagem toda. Porque ela é curta né. Mas como eu tô com pouco espaço. Então eu não posso ficar gravando. Muito. Pra não ficar muito pesado. Então vamos. Ficar monitorando aqui. Vai iniciar a Decidona. E vai monitorando o bicho. Ó galera. Cumpriu certinho ó. 8 mil. Estamos aqui no 8 mil. E aí vai ter que descer pra 7. E depois 6. Deixa eu vir aqui rapidinho. Deixar o Gelute aqui destacado. Que é o nosso IAF tá. Aqui no performance. Já vou deixar aqui. Que em Gelute nós. Inicia nosso. Approach Face. Vamos ver se ele destacou o Gelute. Não dá pra ver. Tá bem ali no meio da bagunça. Mas vamos lá. Ó. Era EJ. Praiona. Top. Galera ó. Então aqui. Vamos cumprir essa recessão de 7 mil. Deixa eu ajudar. Ah. Não vou nem. Nem ajudar. Nem ajudar ele aqui. Deu uma travadinha. É. Já chegou a. 7 mil. Então o Gelute é nosso IAF. 6 mil. Nós temos que. Passar. Ele já vai iniciar a descida. Vamos setar aqui. 2. Deixa eu passo pra 3. 2 e 700. Que é a. Onde nós vamos. Passar aqui. Tá no. Nesse RJ 032. Tá bem aqui ó. Aí aqui a gente já desliga o piloto automático. Tudo certinho. Ó. Altímetro já aqui. Então. 10. 10. Vamos olhar na nossa. Checklist. Barômetro setado. Estibals também. Minimos a gente setou. Auto-break médio. Engine on selector. Beleza. Depois é landing checklist. Aí vai ser só o. O gear. E o nosso icon memo. E a RJ aqui ó. O que vamos. Bom galera. Já estamos aqui ó. Já vou dar um approach aqui. Pra nós já irmos. Ina amarrando o avião já. Dar uma segurada aqui no nosso spoiler. Já passamos o gelote tá. Passar aqui. Pra nossas cartas aqui. É isso mesmo. Caso de arremetida. Deixa eu ver. Caso de arremetida. Subir pra cinco e quinhentos. Em caso de arremetida. E vamos manter assim ó. Sempre abaixo do primeiro. Dentizinho de flap. Ajuda nós mesmos. Aproximação é muito difícil. Já vou dar o primeiro grau de flap aqui. Pra gente garantir. Que vamos chegar na velocidade. Que eu não sei né. Depois acontecer um bug. E a gente perder tudo isso. Que a gente já fez. Estádio aqui ó. Pão de açúcar. Massa. 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 Eu não vi se tem restrição aqui. Velocidade. Não. Só aqui ó. Aqui já tem que tá 160 nós. Em RJ 802. Aqui ó. Começa a deixar o avião mais. Pronto possível. Aí pro nosso pouso. Não gosto de deixar. Pra fazer tudo em cima da hora. Que é sozinho né. Já vou inclusive ligar essas luzes aqui. Dos trens de pouso. Tá tudo certo. Qualquer coisa. É dar um flap 2 aqui. Ou joga o trem de pouso pra baixo. Pra segurar a velocidade. Eu quero já passar naquela montanha ali. Com o trem baixo. E flap full. Ó. 2.700. Vou dar um flap 2. Já vou desligar o autopilot. Vou levar na mão. Aqui eu já vou setar os meus. 5. 500 aqui. Que é a altitude arremetida. Dá um flap 3. 2.500. Opa. Esqueci de tirar os nossos spoilers. Armado aqui. Eu vou dar um gear down aqui né. Pra garantir que tudo está funcionando. 5.000. 5.000. 5.000. 2.500. Ó. Os 3 trens de pouso. Tá baixado e travado. Bonitinho. Infelizmente não dá pra gente olhar muito a paisagem né. Mas. É top. Vem o molengo. Dá um flap full aqui. Santos Dumont. Tá logo ali do lado. vira naquele prédio ali ó só não vai querer bater nele né e aí será que a gente vai conseguir de prima ver o Cristo Redentor dá pra ver? olha ele lá não tinha aqui bonitinho que agora é a hora a gente começa a nossa curva check não sei se eu tô muito alto 1,000 500 400, 100 above 300, minimum Landing 200 100 100 50, 30, 20, retard 5 Ground spoilers Reverse green Tá aí galera, é solo Spoiler off Não, freia não, freia não Daqui é um negócio chato que eu já vi com um monte de gente No Flight Simulator Tá aí galera Pouzinho Bonito No Santos Dumont Infelizmente nós não temos replay Mesmo com o probleminha que nós tivemos lá, né No... No... Na hora da decolagem Fora isso, deu tudo certo Foi o probleminha depois Opa Ah, esse daqui inclusive se alguém souber Sempre que eu clico no botão direito do mouse Meus comandos trava Auto break Deixa eu ligar aqui, ó Quando acender Essa luzinha Porque seus freios estão quentes, tá Aí vocês apertam aí Que... Que é para resfriar os freios ali, ó Esse daqui tá mais quente Beleza Vamos tirar aqui Nossas landing Tirar os estrobos Aqui, wing Depois tocamos antes da marca de 1000 Então foi... Foi ótimo Já vim aqui Nós não temos que ir no radar, né Tá em OP Tudo OFF Deixa eu ligar a PU aqui Se tivesse o replay eu ia apanhar na janelinha dos passageiros e tal Mas fomos... Fizemos um... Bom pouso ali Ó outro vindo lá Tá vindo lá Não sei se no vídeo vai aparecer, mas... Remeteu Ah remeteu é por causa do... Sincronismo, né Mas ele tá alto Aí ó... Já apagou a luzinha Você pode vir aqui e tirar seu... Break fan Olha lá, ele aqui ó... Alinhou... Alinhou... Vamos parar lá do lado do da... Do Mickey ali Aí galera, tamo chegando aqui no... Sufinger Beleza, aqui eu acho que tá bom Parking Break ON Rebuild já tá available Vou ligar aqui Vou ligar aqui Tor 1 e 2 OFF Voo concluído Já vamos vir aqui Chama a nossa ponte de embarque pro... Pessoal descer Vamos ver se vem, né Tem hora que ela não... Não vai... Agora veio Então aí ó... Do lado do... Do aviãozinho da Azul Beleza... Espero que tenham curtido nosso voo O cara não pousou não hein Teve que arremeter ó... Sumiu... Ainda né Tava com o ventinho um pouco cruzado E mesmo assim Conseguimos fazer um bom pouso No SDU Isso aí galera, valeu Falou, até o próximo E... Fui...